Onde você vai parar com esta solidão? Em seu rosto transparece a dor do coração Como um prisioneiro triste disfarçado Bem livre Caminhando toda pressa sem ter onde ir Chora, sei que alguém te vê Isso é natural De alguém que desprezou a paz e veio demorar Onde dizem que não tem mais remédio pra curar Mero tédio Com tudo há uma esperança E tu pode ser livre Livre, 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 livre Entreguem a sua vida a Cristo e serás livre Contigo faço uma aliança Tu nasce tal como criança E serás livre Livre Quando são livres Quando são livres e podem adorar a Deus nesta noite Aleluia, Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Dizem que não tem mais remédio Dizem que não tem mais remédio pra curar Meu prédio Com tudo há uma esperança Com tudo há uma esperança E tu pode ser livre Livre, 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 livre Livre, livre, livre Entreguem a sua vida a Cristo e serás livre Contigo faço uma aliança Com tudo há uma esperança Com tudo há uma esperança E serás livre Livre Hoje sou livre Livre, livre, livre Eu sou 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 livre